As empresas, de um modo geral, dependendo da sua fase, do seu tamanho, elas hoje têm uma preocupação crescente com produtividade. E as pessoas só são produtivas se elas estão se sentindo bem, se elas estão nessa situação, se elas estão felizes. Para amanhã nós vamos ver dois painéis. Em discussão, uma das coisas mais difíceis de descrever nessa vida se chama felicidade. A discussão sobre a felicidade no ambiente corporativo, ela vem se fortalecendo nos últimos anos. Ela não é uma prática geral, mas existe já uma preocupação. Eu acredito que as empresas estão engajadas em criar um ambiente que proporciona felicidade. Isso não quer dizer que elas estejam criando, ou seja, eu acho que nós não chegamos lá ainda. Eu estou convencido de que vale a pena e que gerenciar a felicidade no trabalho das pessoas não só é possível, mas é desejável e é estratégica para as empresas. Não é felicidade para parecer bonitinho na foto. As empresas são entidades econômicas que têm que ser produtivas para poderem gerar valor para a sociedade, para todos. E eu acho que está tentando haver um encontro, e vai ser o tema da nossa discussão agora, entre produtividade e a felicidade. O grande resultado realmente é tu instigar essa preocupação. É muito difícil você colocar em prática a felicidade, mas no momento que você para para discutir, para pensar, para refletir o que isso significa e a parcela que você tem dentro desse contexto, eu acho que esse já é um grande resultado, é um grande benefício. Realmente é uma coisa muito boa a conclusão que a gente chegou aqui hoje. Quem não está nessa, eu recomendo, entre nessa. Se você tiver uma equipe engajada, você vai ter uma equipe feliz, você vai ter uma empresa produtiva e você vai ter muito bons resultados. Iniciar essa discussão e trazer essa discussão, como traz aqui a Anshan hoje nessa manhã, estimula que a gente passe a criar ambientes felizes. Se eu sou feliz, sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Talvez a resposta mais correta seria, eu estou feliz. Eu me considero feliz, sim. Gandhi que diz que a gente nasce e morre na busca da felicidade, porque esse nível de felicidade muda. Eu posso não conseguir imediatamente aquilo que eu estou buscando, o que eu estou procurando. Às vezes leva um prazo maior do que a gente espera, mas eu me sinto feliz por fazer isso, por buscar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti